Aleluia! 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 Finalmente, minha gente! Finalmente vamos conversar sobre o livro Krause. Mais de 400 pessoas estavam me pedindo para fazer esse vídeo. Ele foi muito solicitado lá no Instagram e cá estou eu para cumprir minha promessa. Demorou um pouquinho, mas saiu. Eu vou conversar aqui com vocês sobre as mudanças que ocorreram entre a edição antiga e a edição nova do livro Krause. A edição de 2018, a 14ª, e a edição nova, agora de 2022, que acabou de ser lançada, a 15ª. Para quem não conhece, acho muito difícil não conhecer, mas para quem não conhece, o Krause, que é como a gente costuma chamar, é o livro Alimentos, Nutrição e Dietoterapia, que é muito utilizado aí dentro da nutrição e que também é muito utilizado na elaboração de questões nas provas de concursos e residências. Qual é o grande problema dele para a maioria das pessoas? O preço, minha gente! Atualmente, no momento que eu estou gravando esse vídeo, ele está custando, a nova edição, em torno de 680 a 800 reais. É um livro realmente bem carinho e é justamente por isso que muita gente está querendo saber. Afinal de contas, vale a pena comprar a nova edição do Krause? Se você quer saber essa resposta, fica até o final desse vídeo que eu vou te contar. Para começar, vamos falar sobre a capa dele. Antes, a capa era um esverdeado com vermelho, tinha uns desenhos, né? Tinha vários vegetais em formato de desenho e hoje, atualmente, né? A capa, ela veio bem diferente. Ela veio com cores mais neutras, um cinza, com amarelo e ela veio com imagens reais, não mais desenho. Eu, particularmente, acho a capa antiga mais fofinha e a capa nova mais moderna. Mas não consigo escolher qual é a mais bonita. Deixem aí nos comentários qual a opinião de vocês em relação à capa, porque eu não consegui me decidir em relação a qual é a melhor. Mas a conclusão é que elas estão bem diferentes. Em relação à estrutura do livro, ela está bem parecida com a anterior. Por ser um livro bem grosso, normalmente é assim, né? Com essa estrutura aí colada de páginas. Mas, justamente por conta disso, tem um risco maior das folhas se soltarem. Foi exatamente o que aconteceu com o meu livro versão antiga. Várias folhas se soltaram. E aí, é um ponto negativo, né? Das versões, independente de qual seja. É um ponto negativo do livro. Outra mudança que aconteceu é que, logo na capa dele, vem um acesso a um material suplementar. Que vem questões interativas e estudos de caso para estudantes, né? Tem também a versão para professores. Para acessar, você precisa ter um código. E esse código é específico, né? É único e vem na capa em cada livro que é recebido. Falando agora sobre o número de páginas. Na edição antiga, tem 1.133 páginas. E na edição nova, tem 1.182 páginas. Nada muito expressivo, assim, né? Não é uma diferença muito grande. E aí, em ambas, depois da contagem de páginas, vem como anexo as tabelas das DRIs com as recomendações de nutrientes. Já nessa parte, dá para perceber as atualizações de conteúdo. Nesse caso aqui, depois do lançamento da edição antiga, houveram atualizações nas recomendações de potássio e de sódio. Isso depois de 2018, né? Consequentemente, na edição nova, isso foi atualizado. Os valores mudaram. Então, já não dá mais para estudar as recomendações de sódio e de potássio pela edição antiga. Se você estudar, você pode se confundir aí no momento de questões e até no momento da prática mesmo. Agora, passando para o sumário. De forma geral, o sumário também está muito parecido. O livro é dividido em seis partes. Cada parte tem uma temática específica. E dentro dessa temática, tem vários capítulos. E ele se manteve assim na edição nova. A própria divisão dentro dos capítulos, dos tópicos, está muito parecida. O que eu percebi mais foi mudança de nomenclatura. Mas a essência mesmo, o conteúdo em si, é o mesmo. O que eu percebi de mais diferente foi na parte 1 de avaliação nutricional. Onde eu percebi mudanças da ordem de alguns capítulos. Percebi a retirada de um capítulo. Do capítulo de interação fármaco-nutriente. E também uma mudança no capítulo de análise da dieta. Que passou a se chamar avaliação do histórico relacionado à alimentação e nutrição. E o próprio conteúdo desse capítulo deu uma mudada a mais. Outro capítulo que eu notei um pouco mais de mudanças. Foi na parte de terapia nutricional. No capítulo de alergias e intolerâncias alimentares. Eu notei os tópicos mais diferentes. Notei que eles estão maiores. Então também teve umas mudanças a mais nesse capítulo. Os demais eu achei que ficaram bem parecidos. Tanto os capítulos das partes são iguais quanto os tópicos muito parecidos. Só mesmo como eu falei mudanças de nomenclatura. Além disso no final do sumário eles passaram a especificar todos os apêndices que estão presentes no livro. Antes na versão antiga não tinha especificado. E você tinha que conhecer os apêndices e procurar eles lá no final. Agora vem bonitinho direitinho no próprio sumário. Agora entrando na parte dos conteúdos especificamente do livro. Como eu não vou conseguir falar sobre tudo. Seria impossível. É um livro muito grande. Eu escolhi duas partes para falar. A parte de avaliação nutricional. E a parte de terapia nutricional. São duas partes que são muito utilizadas mesmo para estudar. Tanto essa parte de avaliação quanto a parte de dietoterapia. Então eu vou me ater mais a essas duas mesmo. Certo? Então vamos lá. Como deu para perceber lá no sumário. A parte 1 de avaliação nutricional foi a que sofreu mais mudanças. Algumas dessas mudanças eu já citei anteriormente. Como a mudança da ordem dos capítulos. Retirada de capítulo. Mudança de um capítulo específico. Então já falei antes lá para vocês. Se não prestou atenção volta o vídeo. Entrando no capítulo de digestão, absorção e transporte de nutrientes. Eu notei pequenas mudanças. Mudanças mais discretas. Algumas atualizações de referências. Por exemplo, na parte de probióticos e prebióticos. Onde eles adicionaram novos estudos. Os capítulos de genômica nutricional e de inflamação mudaram bastante. Eles foram os que mais mudaram. Tanto teve bastante atualização de referência. Retirada de referências que eram muito antigas. E mudanças de informações no texto. Justamente por conta disso. Durante o capítulo. Acho que esses estão entre os capítulos que tiveram mais atualizações de referências em todo o livro. Só para citar um exemplo para vocês. No capítulo de inflamação. Na parte de composição corporal. Que traz a definição de sarcopenia. Ele tem uma pequena mudança. Porque a definição de sarcopenia mudou. Foi complementada. Então, automaticamente, no livro novo, ela veio dessa forma. Outro exemplo é que no capítulo de genômica nutricional. Eles adicionaram uma parte só sobre teste genético e cuidados nutricionais. E muitos estudos novos, né? Como eu falei para vocês. E esses são só dois exemplos de mudanças, tá? Tiveram outros. E eu trouxe aqui só para exemplificar. Agora, vamos para a parte 5 do livro. Para a parte de terapia nutricional. A tão esperada, né? Por vocês. E também para a minha opinião final. Mas antes disso, eu quero que você pare aí um segundinho. Para curtir esse vídeo. Se você gostou. Se te ajudou até aqui. E também para você se inscrever no meu canal do YouTube. Porque eu estou aqui sempre trazendo vídeo novo. Sempre trazendo informações importantes sobre concursos e residências. Então, se inscreve e ativa as notificações. Para você não perder nenhuma informação. Agora, passando para a parte 5 do Krause. E a parte de terapia nutricional. Eu vou falar sobre 3 capítulos, né? Eu escolhi 3 deles para falar aqui rapidinho para vocês. Sobre mudanças que aconteceram. Primeiramente, o capítulo que eu vi que sofreram mais mudanças. Como eu já falei para vocês também. Foi o capítulo de alergias e intolerâncias alimentares. Eu notei que ele ficou mais completo. Que eles adicionaram alguns tópicos. Eles também atualizaram várias referências. Então, ele teve aí uma mudança maior. Um dos exemplos de mudanças foi a criação de uma tabela única. Com substitutos alimentares em uma dieta de exclusão. Antes eram tabelas separadas e mais extensas. Além disso, de forma geral. Eles atualizaram várias informações. Estrutura do texto. Tanto em relação a fisiopatologia. Quanto recomendação de nutrientes. Passando para o capítulo de doenças hepáticas e pancreáticas. Eu também notei pequenas mudanças na parte de recomendação na osteopenia. Recomendação no pós-transplante imediato. E informações sobre terapia nutricional na pancreatite aguda. Mas assim, nada demais. Só detalhes mesmo. Detalhes importantes, né? Porque em relação a osteopenia e pós-transplante imediato. Foram de recomendações em si. Mas o restante, o contexto todo. As informações, o texto. Tá tudo muito parecido. Por fim, no capítulo de doenças renais. Eu também notei só algumas alterações. Em relação à edição anterior. Como, por exemplo, a tabela de classificação da doença renal crônica. Que essa sim, mudou bastante, né? E que veio aí na atualização. E agora, ela está semelhante à tabela de classificação. Que vocês já sabem, né? Que vocês já conseguem ver lá no livro da Cúperi. Além disso, teve uma pequena mudança também na tabela de lesão renal aguda. Mas só foi a adição de uma única informação. O resto, gente, tá tudo muito parecido, tá? Por incrível que pareça. Os capítulos de terapia nutricional do livro do Krause. Eles não mexeram muito em estrutura. A única coisa que eles fizeram mesmo. Foi atualizar algumas informações que eram necessárias. Como, por exemplo, essas informações de recomendação que eu falei pra vocês. Em relação aos apêndices. Nada de novo sob o sol. Também ficaram muito parecidos. Exceto lá no apêndice que fala sobre potássio e sobre sódio. Porque as recomendações mudaram, né? Eu já mostrei pra vocês lá na parte da tabela das DRIs. Mas o restante ficou muito parecido. Bom, resumindo aí pra vocês. O livro está, sim, muito parecido. Ele está com a mesma estrutura. Distribuição de partes. Distribuição de capítulos. Tudo muito parecido. Até porque, gente, é justamente isso que acontece de uma edição pra outra dos livros, geralmente. Eles não mudam o livro inteiro. Claro que podem existir aí algumas exceções. Mas, normalmente, o que é que eles fazem? Atualizam informações que são necessárias e publicam um novo livro pra que aquele não fique desatualizado. Na maioria das vezes, não são mudanças drásticas que acontecem. Mas o que eu posso dizer é que em todos os capítulos, em 100% deles, houveram atualizações de referências. Nem que fosse pra dizer basicamente a mesma coisa. Mas eles atualizaram bastante as referências aí ao longo do livro. E aí, claro, que isso não quer dizer que os capítulos mudaram completamente, como vocês puderam perceber. Mas que algumas informações que foram necessárias foram atualizadas. E aí, você me pergunta, com base nesse resumo, com base nessa conclusão, vale a pena comprar o livro novo do Krause? E o que eu posso dizer como resposta é que é sempre preferível você estudar com a edição mais atualizada. Porque, muitas vezes, sem as duas edições em mãos, você não vai conseguir diferenciar o que é que tá atualizado e o que é que está desatualizado. O que é que você pode levar em consideração e o que é que não dá, que você precisa descartar. Na verdade, você vai conseguir ter uma noção maior disso, você vai conseguir saber disso, analisando também, estudando por outras referências. Você vai saber, ah, aquela informação ali passou por atualização e não é mais aquilo. Pra você saber disso, você precisa ter estudado, ter visto em outro lugar. Mas é claro que não adianta você fazer uma compra que não está no seu orçamento, que não cabe no momento. O que é importante é você ter cuidado com isso, ficar atenta a todas as informações e, de preferência, não estudar só por uma referência, pra que você não tenha aí o risco de estudar uma coisa desatualizada e acabar errando aí no momento de uma prova ou no momento da aplicação daquele conhecimento. E aproveitando esse gancho de referências pra tranquilizar aí quem tem a edição antiga, O que costuma normalmente passar por mais atualizações são as recomendações, como vocês puderam perceber aí na minha fala em alguns momentos. E aí as recomendações em si, a gente costuma estudar muito por diretrizes e não por livros. Então fica aí a dica muito importante de não estudar por uma referência só e principalmente em relação à recomendação. Não estudar só por livro. Sempre buscar aí uma diretriz atualizada, uma diretriz que seja importante em relação àquele conteúdo. Uma outra pergunta que me apareceu foi, vale a pena comprar a edição antiga, a edição de 2018, agora, nesse momento? E olha, eu particularmente não compraria. Até porque se você for pesquisar, ela ainda tá muito cara. Eu cheguei a ver, pesquisando nesse momento, alguns livros aí chegando a 500 reais ou mais de 500 reais. A versão antiga dele. Então vale muito mais a pena tu juntar um pouquinho mais de dinheiro e comprar a versão atualizada, né? A versão nova. Então é isso, gente. Essas foram as minhas impressões, a minha comparação aí em relação às duas edições do Krause. Claro que eu não consegui ler o livro por completo, obviamente, né? Eu consegui passar, folhear, ler as partes mais importantes, comparar um livro com outro, mas atualizações podem ter mais, com certeza. Eu citei alguns exemplos. Mas acredito que já deu pra ter uma ótima noção, vocês tomarem aí a decisão de vocês. Espero que tenham gostado, espero que tenha ajudado de alguma forma. Se você tem mais alguma dúvida, pode deixar aqui nos comentários que eu vou tentar te ajudar da melhor forma. E não esquece de curtir esse vídeo se você gostou. Isso ajuda muito ao vídeo chegar a mais pessoas, né? Se inscrever no canal pra você receber sempre informações novas, vídeos novos relacionados a concurso e residência. Eu vou trazer muito conteúdo legal por aqui. Então não se esqueça de se inscrever e de ativar as notificações pra você receber a notificação aí quando surgir vídeo novo. E é isso. Um beijo e até o próximo vídeo. Tchau.